Aqui eu coloquei para vocês a estrutura da glicose, na realidade nós temos essas duas estruturas aqui aceita, hoje essa estrutura cíclica aqui é mais aceita, mas o que é a glicose? A glicose basicamente é o açúcar que nós estamos, é a molécula que dá origem ao açúcar que nós estamos acostumados a ingerir no dia a dia e é proveniente, nós podemos obter a partir da cana de açúcar, da beterraba e do milho. Aqui no Brasil basicamente a cana de açúcar é, digamos assim, a fonte principal para a obtenção de glicose. E por que eu estou mencionando esses aspectos? Na realidade a glicose é considerada uma molécula realmente que contribuiu para mudanças significativas na nossa história, falando da nossa história da humanidade. Aqui vocês têm um gráfico que mostra a quantidade de açúcar per capita durante o ano. Então quantos quilos, quantidade em quilos que é consumido de açúcar por ano. E aí se vocês observarem aqui, 1700, 1750, a gente tem um consumo relativamente baixo na faixa de 5 quilos de açúcar. E por volta de 1800, a gente observa um grande salto aqui no consumo do açúcar, que está relacionado com o consumo de bebidas como chás, cafés e chocolates. O açúcar é utilizado para amenizar o sabor amargo dessas bebidas, né? O café, o chocolate por si só, ele acaba sendo amargo. Os chás também, principalmente o chamate, que era um dos mais antigos, confere esse sabor amargo. Então por que a gente fala que realmente é uma molécula que mudou a história? Nós tivemos aí grande contribuição, né, do ponto, contribuição que eu falo do ponto de vista da nossa história, tá? Grande parte do tráfico de escravos que nós tínhamos no passado era devido às plantações de canas de açúcar. Ou seja, esses escravos eram trazidos da África, principalmente para a América, para trabalhar na plantação de canas de açúcar. Então grande parte da escravidão está relacionada com isso e é um fato histórico, isso tem um peso histórico muito grande. Em contrapartida, tudo isso gerou um crescimento econômico muito grande na Europa, né, que utilizavam os escravos aqui para esse trabalho do plantio da cana de açúcar. Basicamente, né, todo esse desenvolvimento econômico proveniente do açúcar gerou, né, levou ao financiamento da revolução industrial, né, da primeira revolução industrial na Inglaterra. Então realmente, né, se nós pensarmos do ponto de vista histórico, o açúcar tem uma contribuição muito grande. E isso, de certa forma, porque as pessoas se identificam com esse sabor adocicado, né, então até aqui a gente mostra, ah, mas o consumo de açúcar aumentou com o consumo das bebidas como café, por exemplo, né. E aí, será que as pessoas gostam de café, gostam do sabor amargo, ou será que as pessoas gostam do açúcar que é colocado no café, né. Então, aqui é um ponto para a gente chamar um pouquinho de atenção, tá. Vamos falar um pouquinho do sabor. O que é esse sabor doce? Como que a gente sente esse sabor doce? E o que ocorre quimicamente para que nós sentimos esse sabor doce? Então aqui vocês têm, vocês podem ver algumas imagens que mostram diferentes regiões da nossa língua. E, dentre essas regiões, está destacado a região que é mais sensível a um determinado sabor, tá legal? Então a gente tem os sabores, pessoal, é considerado doce, azedo ou ácido, salgado ou amargo, né. Os sabores que a gente utiliza aí no dia a dia, ah, eu tenho um sorvete, sabor, chocolate. Isso não é considerado sabor, né, do ponto de vista conceitual. O que a gente considera como sabor são esses quatro. Então o doce, o azedo, o salgado e o amargo. E quais são as regiões da língua mais sensíveis a cada um desses sabores? Não significa que a gente não sente o doce em outras regiões. Na realidade, por toda língua, você tem percepção de sabores. Mas esses pontos são os pontos mais sensíveis. E aí a gente vai entender aqui quimicamente por quê. Então a gente tem a ponta da língua aqui que é sensível ao sabor doce. Ou seja, se eu consumir um doce e eu colocar esse alimento na ponta da língua, eu vou sentir um sabor com muito mais intensidade. O ácido e o azedo é aqui na lateral. Vocês podem tentar espremer um limão, né, colocar na pontinha da língua. Não vai sentir tanto como se colocar aqui dos lados. Então não é que não sente, mas são as regiões mais sensíveis. O salgado, toda essa região aqui, essa borda. E o amargo, o fundo da nossa língua. E aqui até uma coisa que a gente tem muito hábito, geralmente crianças, né, quando tem dificuldade para tomar um medicamento por conta do sabor, normalmente o que as pessoas fazem? Às vezes abre a boca da criança e enfia o remédio à força e o remédio vai direto no ponto onde a criança é muito mais sensível ao amargo, que é aqui essa região aqui da boca. É muito comum, às vezes a mãe vai lá, abre e coloca o remédio e pega bem aqui nessa região. A criança já não quer tomar o remédio pelo sabor e ainda o remédio é introduzido no ponto aonde a sensibilidade é maior. Então o amargo a gente sente mais intensamente aqui nessa região da língua. O que é o paladar? O paladar, na realidade, ele está relacionado às nossas funções, às nossas necessidades. Ele tem a função de ajudar nas nossas necessidades básicas, que é a sede, fome, emoção e memória. O sabor, ele pode ser uma forma de defesa do organismo. Então se eu sinto, se eu vou comer um alimento que está estragado, a gente consegue identificar isso com o sabor. Ou então eu vou comer uma fruta. Quando que eu sei que a fruta está adequada ao consumo? Quando ela está doce. Existem algumas substâncias que estão relacionadas ao amadurecimento da fruta, por exemplo, que a fruta vai estar amarga ou muitas vezes vai estar ácida. E se nós consumimos em grande quantidade, pode conter substâncias que realmente vão ser prejudiciais. Então por isso que também é um mecanismo de defesa. Geralmente quando o sabor não está agradável, ou quando eu vou consumir uma fruta, tem muito ácido, ou eu sinto um sabor muito amargo, significa que ela ainda não está no ponto para ser consumida. E se eu insistir em consumir dessa forma, eu posso me intoxicar, dependendo das substâncias que essa fruta está produzindo. E aí eu queria chamar a atenção de vocês para essas moléculas aqui. Nós temos aqui a glicose sacarina, o ácido ciclâmico, e essa outra substância aqui, que é o ácido sulfame. E eu gostaria que vocês observassem o que elas apresentam em comum. Todas essas moléculas conferem o sabor doce. Mas o que elas têm em comum, se a gente observar, que realmente vai caracterizar esse sabor doce? Então isso é uma coisa que eu gostaria que a gente observasse aqui juntos. O que elas têm em comum e por que todas elas, se nós consumirmos, nós vamos sentir esse sabor doce? Então aqui se vocês observarem, nós temos a glicose, sacarina, todas essas moléculas são orgânicas. É uma observação, mas eu não posso falar que toda substância orgânica é doce. Existe uma infinidade de substâncias orgânicas que não são doces. Então isso não é um ponto para levarmos em consideração do ponto de vista de definir algum parâmetro em comum em relação a essas estruturas que pode estar relacionada ao sabor doce. Então, por exemplo, se nós observarmos aqui a glicose, o que ela tem em comum as outras? Bom, nós temos algumas hidroxilas na glicose. Todas têm hidroxilas? Não, não são todas que têm hidroxilas. Mas todas elas, se nós observarmos, apresentam alguns grupos que são polares. Ou seja, apresentam um elemento mais eletronegativo na estrutura, como oxigênio, enxofre, nitrogênio. Então, se vocês observarem, todas essas estruturas têm um grupo que tem um elemento químico de maior eletronegatividade, que está lá na direita da tabela periódica, na parte superior, que são os elementos mais eletronegativos. Isso a gente pode observar em todas, né? Então, na glicose a gente tem oxigênio, na sacarina tem nitrogênio, oxigênio, tem enxofre. Nessa outra estrutura também temos oxigênio, nitrogênio e enxofre. Nessa outra também. Ou seja, em todas elas, nós podemos observar a presença de um elemento de maior eletronegatividade. Essa é uma característica. Outra característica que nós podemos observar em comum. Esses diversos grupos que contêm um elemento mais eletronegativo, eles estão relativamente próximos. Então, se nós observarmos aqui, nós temos hidroxilas na glicose, que estão relativamente próximas. Tudo bem? E aí, se nós observarmos as outras estruturas, esses grupos com elemento mais eletronegativo, eles também apresentam uma certa proximidade. Então, aqui nós temos o enxofre, o oxigênio. Próximo aqui, nós temos o nitrogênio com hidrogênio e assim por diante. Então, o que eu posso conferir aqui em comum a essas moléculas é, todas apresentam uma região orgânica, ok? Todas têm carbono na sua estrutura. E além disso, apresentam um elemento mais eletronegativo nessa estrutura. Então, eu posso dizer que, de certa forma, essas moléculas apresentam interações intermoleculares parecidas. E aí, vocês vão entender que o sabor doce, na realidade, está totalmente relacionado com as interações intermoleculares. Então, quando a gente propõe essas estruturas e a gente tenta entender de onde vem esse sabor doce, né? Por que? Por que que nós sentimos esse sabor doce? O que que tem numa estrutura química que confere esse sabor doce? Basicamente, nós estamos estudando interações intermoleculares, que vão acontecer na nossa língua, ok? Quando nós consumimos aí esse alimento, tá? Então, para que a gente possa associar aqui um pouquinho, já já a gente volta nessa história, o que que vem a ser, né, essas forças de interações intermoleculares? Como eu havia dito para vocês, em todas essas estruturas, o que que nós temos em comum? Um elemento mais eletronegativo presente na estrutura, ok?